O Flamengo também não revela ninguém, né? Mas olha só, mas o Flamengo não revela ninguém. Tá maluco? O Vinicius Júnior... O cara que já vendeu, comprou o time do Vasco todo. O Vinicius Júnior foi... 160 milhões. O Vinicius Júnior... O Vinicius Júnior não é revelação. O Viseu vai ser vendido agora também, uma grana também. O Vinicius Júnior não é revelação. O Vinicius Júnior é uma jogada de marketing. Isso aí tem que dar os parabéns, porque foi uma mágica, mágica. O Fluminense, nesse ponto, não tem marketing bom, não tem dirigente bom. O Fluminense já revela o jogador, aí tem que vender o jogador pra pagar as dívidas. É lógico, pô. Aí as dívidas continuam. Enquanto tiver com essa mentalidade, pra pagar as dívidas. Quando o Fluminense... O Fluminense... Tem que vender jogador pra pagar salário, não vai. O Fluminense surgiu, ó.